É preciso apenas o nome da pessoa para ter resultados impressionantes com telepatia. Hoje eu vou te revelar uma técnica muito poderosa com resultados assombrosos e você precisa apenas falar o nome da pessoa que você quer. Essa técnica é muito forte. Vamos jogar uma frequência na direção da pessoa. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo vindo por aí para destravar sua vida. Vamos lá, diga o nome da pessoa que você quer. Pense agora nessa pessoa e diga qual é o nome dela. Afirme claramente o nome da pessoa. Pode ser em voz alta ou pode ser na sua mente. Isso não importa, mas precisa ter convicção, determinação, muita energia. Diga para mim o que você quer. O que você quer? Você quer essa pessoa? É isso? Então afirme o nome dessa pessoa. Diz para mim qual é o nome dessa pessoa. Diga quem é essa pessoa que vai procurar você? Quem é essa pessoa que vai desbloquear você? Quem é essa pessoa que vai assumir compromisso com você? Essa técnica é muito potente. Quanto mais você repete o nome e mais você faz isso com convicção, uma frequência energética muito forte, vai na direção dela. Me fale o nome da pessoa que você está pensando agora. Fale de dentro para fora. Sua fala tem poder, sua mente tem poder, sua visualização tem poder. Quem é a pessoa que você quer que esteja com você? Vocês estavam juntos e vocês se separaram e você quer ela de volta? Qual é o nome dela? Diga quem é. Quem é a pessoa que você quer que sinta muita paixão, muito amor, muito desejo? Qual o nome? O universo já está começando a fluir. Eu já estou sentindo energia. Você está sentindo? O universo vai trazer para você. Estremeça o universo inteiro. Sinta o universo trazendo para você. Sinta a energia. Diga. Diga o nome da pessoa. Qual é? Qual é o nome dele? Qual é o nome dela? Como é que ele se chama? Veja. Veja ele na sua mente. Bem na sua frente, dentro da sua mente. Veja a pessoa com um olhar apaixonado. Veja ele apaixonado por você. Veja o semblante dele. Apaixonado. Veja ele sentindo saudade. Ele sente saudade. Ele pensa em você. Ele quer te procurar. Ele não vai resistir. Ele quer você. Apenas você. Somente você. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O que você quer que essa pessoa faça? Agora afirme. O que essa pessoa vai fazer para você? Afirme com determinação. Com muita energia. Põe a energia de dentro para fora. Quem é essa pessoa? E o que ela vai fazer por você? Ela vai te mandar mensagem? Ela vai dizer que te ama? Ela vai namorar você? Ela vai se casar com você? O que é que você quer? Diga. Pode dizer com convicção. Com confiança. Com energia. Sentindo certeza. 100% de certeza. Essa pessoa vai fazer o que você quer. É só dizer. Diga muitas vezes. Repita. É só repetir. A repetição ativa o seu subconsciente. Diga quem você quer. E o que você quer com essa pessoa? Diga. Ele me ama. Ele me manda mensagem. Ele se casa comigo. Diga o nome dele. E o que ele vai fazer com você? Diga. Repita. Com convicção. Se você chegou até aqui. Escreve nos comentários. Eu creio e eu recebo. Eu creio e eu recebo. Você já moveu a energia na direção dele. Já movimentou a frequência. Agora pode ficar tranquila. Pode ir desacelerando. Pode ficar com o coração agora em paz. Porque a telepatia já foi enviada. Agora eu quero que você sinta alívio. Sinta esse alívio. Porque você está segura. Já está dando certo. Você crê e você recebe. A mensagem que você tanto quer já está chegando. Agora eu preciso que você mantenha esse sentimento de confiança pelo resto do seu dia. Vai fazer as suas coisas. E se você sentir que a sua energia está abaixando de novo. Volta aqui nesse vídeo e assiste novamente. Mantenha sua vibração nas alturas. É essa confiança que vai trazer a pessoa até você. Vou deixar aqui uma dica extra. Que é você se inscrever no canal. E assistir aos vídeos que eu já fiz. Sobre telepatia. E sobre lei da atração para o amor. Assista a tudo. Os vídeos se complementam. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist. Para você clicar e aproveitar. Até. Tchau. Tchau.